Meus amores, eu acabei de chegar da rua com a minha mãe e minha amiga vai vir aqui pra minha casa. Só que a minha mãe não sabe, então eu preciso trazer ela aqui escondido. Eu que vou lá buscar ela na casa dela. Eu vou precisar falar pra minha mãe que eu vou ali buscar, comprar um sorvete. Então, produção, solta a vinheta. Mãe, tô indo ali comprar um sorvete. Eu vou ir lá, gente. Vou pegar ela. O portão tá aberto porque acabei de abrir. Ela já tá vindo. Gente, eu já tô indo. Ela manda lá em cima. Minha mãe, ela acha que eu tô indo comprar sorvete. Mas eu não tô. Gente, eu vou esperar ela aqui. Ela mora ali naquele prédio. Meus amores, agora que eu já cheguei da rua, a Joana vai vir aqui. Tô esperando ela descer, né? Ela mora naquele prédio lá. Gente, a Joana tá demorando muito. De jeito que minha mãe vai perceber a minha demora. Vou sentar aqui pra esperar ela. Gente, ali é a Joana. Já tô vendo ela. Joana! Gente, eu acho que eu vou ter que ir lá. Ela não tá me vendo. Eu disse que ia buscar ela. Mãe. Põe lá, calma, porque aqui é um morro, gente. Joana! Ai, ela não morre. Gente, eu cheguei e a Joana entrou pra dentro do prédio. Porque ela esqueceu alguma coisa, eu acho. Eu liguei pra ela e ela disse que tá descendo. Então, vamos esperar ela. Gente, eu ouvi passos. Acho que... Olha aí, ela gostou. Você vai me levar, é? Oi, Joana. Oi, irmão. Olha ela, gente. Dá um olho pro canal. Oi. Gente, essa menina esquece tudo, hein? Como eu esqueci dela? Sabia que ela subiu correndo. Joana, tá animada? Olha ela, gente. A roupa dela. Olha que eu tô com o chá de pijama. Gente, a Joana também tem canal no YouTube, né, Joana? Tá. Pia, tua mãe sabe? Sabe, né, gente? Ela sabe um pouquinho. A gente vai entrar escondido, tá, Joana? Tá. O portão já tá aberto, que eu deixei pra não fazer barulho. Gente, a minha mãe tá no quarto e ela não sabe que a gente é seguro. Não é, Joana? Sim. Vamos pegar o balde pra gente encher. Eu tenho uma bicicleta agora, olha. Ai, que legal. A gente pode ir passeando, dar uma roxinha no condomínio. É. Gente, pra quem sabe a gente morre em condomínio, tá? Vamos encher o balde, porque a piscina tá suja e não deu pra encher. Gente, já tá enchendo a água e a Joana tá ali no balanço. Gente, comenta aí se vocês sabem andar de bicicleta sem rodinha, que eu não sei. Olha aqui. Não sei andar de bicicleta sem rodinha. Você sabe? Eu já queria ver aqui no meu vídeo, porque ela tava com o amigo preferido e ela fez um cão na cabeça dele. Ele não tá nem ligando mais pra mim, sabia? Gente, olha só. Sabia? Gente. Agora, quando eu vou comprar escola, né? Eu tô... Você sabe que eu não vou pegar esse short. Sério? Tive short, tive short. Gente, meu Deus. Gente, eu e a Joana veio brincar aqui na rua, que é menos arriscado, né? Da minha mãe ver a gente. Sim. Ai, minha mãe não vai descobrir que ela veio pra cá escondida, né, Joana? É. A gente tá aqui brincando de patinete na rua. Ó. Gente, a gente entrou, porque lá na rua tava com muito mosquito, né, Joana? Joana. A minha mãe se esconde. Abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa, abaixa. A minha mãe se abaixa. A minha mãe. Ai, meu Deus, gente. Oi, mãe. Tô brincando aqui sozinha, né? Não tem nenhuma amiga nem aqui. Gente, ela tá escondida aqui. Joana, se esconde. A gente tá brincando aqui sozinha. Eu, né? Gente, o vídeo vai ter que acabar. Minha mãe, ela veio aqui, ela brigou comigo e com você, né, Joana? Porque eu chamei a Joana aqui escondido. E eu tenho que ir pra casa. Verdade, a Joana vai ter que ir. Eu queria que ela dorme isso aqui na minha casa. Tá, Joana? Gente, a Joana vai ir agora. Outro dia a gente vem. Porque, gente, minha mãe me botou de caixinha. Porque eu chamei a Joana aqui escondido. Tchau. Gente, o vídeo vai acabar aqui. Beijos.